E aí, gente? Meu nome é Paola, eu só sei viajar, eu estou aqui na chapada, dentro do carro, com a mesma roupa do vídeo anterior, porque é a continuação, mas vai ser um novo vídeo. Em 2017, eu resolvi fazer o meu primeiro mochilão, e desde então, eu não consegui mais parar de viajar. Mochileira e viajo sozinha pelo Brasil e pelo mundo, e aqui eu mostro minhas experiências e vivências de viagem. Bora lá? Tá meio tarde, já tá dando meio-dia, então a gente tá meio assim, porque o parque você pode entrar até meio-dia pra começar a cachoeira, muitos lugares não é bom a gente chegar muito tarde, né? E a gente meio que... e tá um dia meio assim, chuvoso, então acho que o Vale da Lua também não vai estar aberto. Então, eu tô querendo fazer a trilha de Alméssigas, a trilha, na verdade, da Cachoeira de São Bento. Cachoeira de São Bento, Alméssigas 1, Alméssigas 2. Vamos ver se vai dar tudo certo, mas a gente tá com essa expectativa, a gente tá nesse rumo aí. Voltei aqui pra Chapada. No vídeo anterior, eu mostrei algumas imagens do que aconteceu da última vez que eu vim aqui, mas eu precisava muito. Eu amo esse lugar, eu amo o Cerrado Brasileiro. Quem conhece, quem me segue no Só Sei Viajar, já fica a dica, gente, também. Tem muitas coisas que eu só põe no Só Sei Viajar, lá no Instagram. Sabe que eu amo o Cerrado e principalmente um amorzinho pela Chapada dos Veadeiros. Eu sou apaixonada por aqui, eu sou apaixonada pela natureza, pelo ar, pelas paisagens, pelas montanhas. Gente, aqui é muito lindo, então eu tô muito feliz, eu tô muito realizada. Acabamos de chegar aqui, vamos ver se vai dar bom, hein? Será que vai dar bom? O Polo tá ali na frente? Que eu não sei de quem é. Se eles entrarem é porque a gente entra. Bom dia, meu amigo. Tudo bem? Como é que tá? Tudo bem. Fala aí, tá muito cheio aí? O que que tá acontecendo? Não, não, não. Tava mostrando a foto pra elas de hoje, já não. Tá gostoso pra banhar. Tá bom? Ó. Beleza. O valor tá quanto que não dá pra ler ali? Olha lá em cima tá 60, embaixo tá 40 moradores. Eu tô fazendo tudo morador hoje, mas Brasília, de São Paulo, todo mundo. Pô, eu moro, moro lá no Rio. A gente é morador. A gente é morador do Brasil, mas a gente é morador. Não, morador de Alto Paraíso, olha lá, tá 40. Em cima tava 60, já pagou. Eu tô fazendo 40 hoje pra todo mundo. Tá legal. Tá frio, né? A pessoa quase nem banha. Vai lá. É só uma que tá podendo banhar? Não, aqui só é uma. As outras três é na frente. Ah, não é na mesma. Não, não. Aqui é São Beto, lá as outras. Como é que é? A Alméssica. A Alméssica, as 1 e 2. Isso. Não é junto. Não, não. Ah, tá. Entendi. Gente, eu nunca vi em site nenhum falando que a São Bento era uma fazenda e a Alméssica era outra fazenda. Pra mim... É o portal do Beija-Flor. É. E era Cachoeira São Bento. Cachoeira e São Bento. Então, assim, eu tô nessa coisa de ir pra Alméssica e ver quanto é. E ver também se tá podendo banhar. Às vezes, ah, não, mas não tá podendo banhar. E a gente volta aqui. Mas eu não acho mais agora. Amor, é aqui na frente. Cachoeira e São Bento é uma. Pousada e Fazenda e São Bento é outra. Estacionamento Alméssica, as 1. Tem uma placa ali na frente falando Cachoeira e São Bento. Ó. Cachoeira e São Bento, Alméssica e 1 e 2. 70 reais. Só a Cachoeira e São Bento, 40. São Bento pra moradores, 40 também. Ingressos por pessoa. Era o que a gente tava esperando. E a piramidizinha com o olho lá. Então tá. É isso. Não é barato. É 70 reais. As 3 Cachoeiras é uma das cachoeiras mais caras aqui da Chapada dos Veadeiros. Tirando tudo que você gasta, por exemplo, pra conhecer Santa Bárbara. Aí sai bem mais caro que isso. Mas eu nunca conheci quando eu vim aqui. Tava fechado pra pandemia. Quando eu vim aqui da última vez. Era 40 reais as 3. Então, é. Mas aí eu quero essa experiência. Entendeu? Eu vou me proporcionar essa experiência. Partiu o som? Partiu, ninguém viu. A gente ia até 4 e meia pra fazer tudo. Mas dá pra ir de carro. Então, eu acredito que vai dar e sobrar, né? De carro! Vai dar e sobrar, gente. Tá assim... Hum... Vai ser Nutella, ó. Nutella. Ali, você entra pra Cachoeira São Bento. É 300 metros partindo aqui desse estacionamento. Mas a gente vai primeiro pra Almecigas 1 e 2. Só a Almecigas 1 que tá podendo entrar. E a Cachoeira São Bento. A Almecigas 2, por conta do volume d'água e da correnteza, não tá podendo entrar. Mas é isso. 70 reais, ganha a pulseirinha. E tem até 4 e meia. E a concília não entrar. Se não quiser entrar, problema deu. Entendeu? Você presta atenção no que ele falou? Não, eu entendi como não vou entrar. É. Mas ele falou assim... Eu entendi isso. Eu entendi o não vamos entrar não. Entendeu? Já passou pelo primeiro cheque. Primeiro cheque. O voo do gaminhão. Boa, meu amigo. Beleza? Tudo certo? Tudo certo. A gente tá com a de pulseirinha. A gente tá com a de pulseirinha. Você conhece? Não. Vocês vão andar 3km, chega no estacionamento. A gente faz 800 milha. Depois volta. Sobe mais um pouquinho. Só que a 2 não tá dando banho, não. É. A 2 falou. A 1 dá pra dar um banhozinho, né? Obrigada. Falou, meu amigo. Cara, 3km dentro de uma fazenda. É a mesma fazenda, tá? É a mesma fazenda. Só pra constar. É a mesma fazenda. Ela podia ser uma fazenda inteirinha de pasto. Quem disse que não é? Mas ela não é inteirinha de pasto. Não, não, não. Entendeu? Ela tem as partes dela, porque o cara também precisa, né? Mas assim, ela não é inteirinha de pasto. Ele descobriu que o ecoturismo, principalmente o ecoturismo tão inflacionado... Sim, amor, tem. Tem gado. Mostra, mostra as vaquinhas. Tem gado, gente, ó. Tem gado. Tem gado. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. Fã, 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 fã. O que é isso, gente? Quem conhece sabe. Quem já viu os memes sabe. Nunca viu, não? Vou botar aí, ó, na edição aí, ó. Vai nada. Vou botar. Não vai. Tu não quer ver, não? Não, amor. Os caras com uma banda, para assim, do lado, assim, do pasto. Aí hoje é vaca, hoje pra caralho. Aí os maluco começam a tocar essa música. Pum, 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 pum. Uma tuba e o que... Cara, as vacas começam a chegar. Todas elas, mano. Aí as orelhinhas, tudo... Todo mundo assim, de frente pra banda, assim, assistindo. Que engraçado. Até pra pasto, se você ver, tá um pasto bem... Largado. Largado. Primeira estrada de terra, oficialmente, aqui do mobzinho que a gente alugou. Entendeu? Ele tá indo. Tá indo. Tá lá, chato pra dar lá. Ó, a vista, gente. É bonito demais. Iniciamos aqui a trilha. Gente, olha a vegetação. Olha o cerrado. É uma coisa, assim... O chão... É... Quartizito, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não tá, cara. Não é muito gelado. Eu falo pra você, as pessoas... Ai, é gelado. Porque você não sabe o que é Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eu acho super tranquilo de entrar. Ai, porque é gelado, não sei o que... Gente, não é gelado. Eu não sei se aqui, tipo, na época de Várzea, né? Na época da seca, fica muito gelado. Tem pouca água e tá muito quente. Aí você sente muito gelado. Mas aqui, quando tá, tipo... Deve tá fazendo agora uns 22. O quê? A gente sabe que isso... A gente que voa. Tem problema? Foi você que fez. Não, eu vou, acho. Eu, hein? Eu tenho tempo e não me faz isso. Será que eu não era? Não, não era, não. Não é barulho de arara, não. E você... Não tá perto de Buriti. Voltando. Quando a gente... Aqui, assim, que deve estar uns 22 graus, no máximo, assim... É muito tranquilo. Você não sente tanto a temperatura da água, eu acho, sabe? Então, você consegue entrar de boa. Não vim aqui no verão... No verão daqui, né? Que seria o inverno. É... Pra falar se realmente fica muito gelado. Oi, boa tarde. Uma das coisas que eu mais gosto na Chapada... Essa época do ano é isso daqui, ó. É água pra todo lado. Você realmente, você tá assim. Só tem água, gente. O tempo todo, no meio da trilha, em todas as trilhas que você vai fazer, vai ter um olhinho d'água ou uma água caindo. Ai! Não, a gente não vai subir nada. Eu não sei por que eu abro a minha boca pra falar essas coisas. Tô eu subindo. 50 metros. 50 metros de altura. Qual a motivação de fazer isso? Boa tarde. Boa tarde. Porque é muita mandinga. É muita mandinga. Ideia, gente. Como é que vai? Não vai isso daí, não. Como é que não vai? Vai, pô. Lembra do triângulozinho com o olho? Ele pode espantar. Tá. Vamos lá. Acho que a gente já subiu tudo pra subir. A gente tá subindo. Não, sim. Mas da maneira ruim, acho que a gente já subiu tudo. Foi nada, foi degrauzinho. Não, foi tranquilo, foi tranquilo. Nenhuma pedra rolou? Não tô exagerando. Olha o tamanho desse cupinzeiro. Será que subiu o teu dedo assim? Vai lá dentro? Não vai não. Aí. Nada. Deve ser mais velho que o Brasil. Tem aí uma cidade, uma cidade mais velha que o Brasil. Acho que já morreu há muito tempo, né? Será que tem uma galera lá dentro? Não, acho que tem galera. E tem mais galera, hein? Tem mais galera do que a galera que você espera aqui, ó. Não, isso aqui. Então, se tem esse buraco aí é porque já entrou um tatu já, ó. No meu tubo. Ah, é Tamanduá, no caso, né? Tamanduá, é. E aqui tem, Tamanduá. Tamanduá, tatu. Essa é a terra deles, inclusive. Gente, tá vendo esse barulho? Vocês estão ouvindo esse barulho? Esse barulho é disso aqui, ó. A gente ainda tá longe, mas parece que a gente tá pertinho. Ó só. Muita água, hein? Não é muita água? Não é chocante? Chocante. Porque é uma vegetação tirada com a árabe, né? Vai ser, é de sabana. Vegetação ou de sabana? Sabana brasileira. Gente, chega no mirante. 480 quilos, até mais pessoas. É, peguei uma testada aqui. Condição da resistência dos materiais. Fazer uma inspeção visual. Ah, está aprovado. Aparentemente tudo ok. Ok ou não ok? Um certo grau de corrosão, mas nada fora do padrão. Até porque é um tronco. Mas temos peças metálicas. Temos peças metálicas, gente. Olha isso. Olha essa situação, né? Ela voou embora. Agora aqui é uma decisona pra chegar até os pés dela. É uma decisona, mexicadona. E vocês sabem, né? Tudo que sobe, desce. E tudo que desce, arriba. Então, o que a gente está deixando a gente, depois vai ter que escurrir. Não sei nem se vocês estão me escutando, porque esse barulho está ensurdecedor e eu falando baixo. Vamos lá. Deixa eu ir em algum lugar. Deixa eu ir em algum lugar. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não devem estar me escutando. É delícia. É só delícia. Aqui a parede também vai escorrendo de tanto que finda e tudo. A parede depois desce. Cara, é muito delícia. Eu estou muito feliz que eu voltei pra safada. E com vida, né? Cara, foda. Depois de sair da Omester Guys 1, lá embaixo a gente vai nas piscinas da Omester Guys 1. Não sei se está podendo nadar, né? Se a gente pode entrar. Não sei. Vamos ver. Então, assim, a gente agora vai estar na parte de cima da Omester Guys 1. E, gente, eu estou assim... Só felicidade. Só felicidade mesmo. Isso daqui é vida. Isso que é vida. Chegamos aqui. Se isso daqui um dia já foi uma piscina. Eu não sei mais. Mas... Ali tinha meio que uma prainha. Vai aqui, né? Meio que uma prainha, né? Ali. Vai aqui. Ó. A gente está na cabeceira. Ali é o Omester Guys 1. Andando. Pelo riozinho. Pelas piscinas. Que não estão mais tão piscinas. Olha. O que tem ali na frente. Aqui dá pra sentar. Fica de boa. Ali, ó. Tá tão insuportável de perigoso, não. Ó. Piazinha. Nada impossível. A chuva está mais gelada do que a água. Do que a água, né? Fazer um hack. Água boa, água pura. Então, tá se acionado, né? A vontade é de entrar, gente. Voltamos aqui pro carro, pra agora, em direção ao Omester Guys 2. É, Nutella. Nutelíssimo. Super tranquilo, gente. Assim. Tranquilo. Tá toda morada. Ai. Por enquanto, tô até com calor, amor. Mas eu não falei pra você, não é uma chuva que atrapalha a trilha. Atrapalha o banho, né? Atrapalha. Não, na verdade não atrapalha. Assim, o que atrapalha no sentido que tá cheia, né? A cachoeira. Mas com chuva, se tivesse chovendo do jeito que tá, tu consegue tomar banho de cachoeira tranquilamente. Chegamos aqui, no início da trilha, pra Omester Guys 2. E essa daqui, nessa época que a gente tá, não pode entrar mesmo. Na piscina, dava pra gente dar uma molhadinha. Não dava pra mergulhar, tá? Essa é a verdade. Mas assim, ah, dava pra dar uma sentada e sentir água bater na bunda? Dava. Né? Mas essa daqui, falaram que não. Essa daqui não. Essa daqui nada a ver. Tá. Olha que linda. Essa é a remédia. Acontece? Claro que não, né? A gente anda, eu acho, com uns 100 metros. Super tranquilo. E a gente chega na cabeceira. Talvez pra descer, fique mais complicado. Porque a gente vai ter que descer bastante. Mas, muito tranquilo mesmo. É, aqui pra entrar já fica ruim que... É. Tem uma pordinha, fica agarrada. Mas tem uma cita que não ultrapassa. Será que alguém vai ultrapassar? Tá muito barulhão, não sei se vocês estão ouvindo. Tá ouvindo? A gente tá na cabeceira, né? E é isso aqui. Ela é muito linda. Dá pra ver que tá numa potência máxima, né? Aquela pontinha ali, o trampolim pede pra pular ali, né? Mas é proibido pular nas pedras. Não pule cachoeira, tá? Pode ser muito perigoso. Você não sabe se ali embaixo do poço tem uma pedra. Você vai ter que pular justamente pra mudar certinho. Se pular errado, você pode se encerrar. Então não pule cachoeira, não vá na minha cama. Sabe a dor. Pula não. Amigo meu, Renan, já caiu três vezes de cachoeira. Só não morreu porque Deus não quis. Eu tava falando com o Thiago e eu resolvi compartilhar com vocês também. É muito satisfatório quando a gente sabe que o que a gente tá vendo o que a gente tá fazendo pra gente é muito significativo. E é justamente e a única coisa que tirando a fome animal vamos dizer assim é a fome da alma, né? Então te alimenta. Você se sente alimentado. Você se sente pleno. Você se sente feliz. E com paz. É uma paz que você não conquista apenas tendo coisas tendo objetos tendo casa, carro, sei lá. É uma paz que vem quando você tá dentro da natureza. Quando você tá sendo você praticando a sua essência. e eu tô me sentindo muito assim. E isso sim que é riqueza. Nem todo mundo tem a possibilidade de praticar isso. E eu tô podendo fazer isso ver uma coisa que é de valor imensurável. Não tem a ter Ferrari ser shake ter sei lá o que ter até pessoas. de valor imensurável nosso não é nosso mas é nosso porque faz parte do todo e é isso gente eu tô muito feliz porque eu tô eu sou privilegiada eu tenho esse reconhecimento eu sou muito feliz porque eu pude ser privilegiada nesse sentido de poder estar num lugar tão lindo e tão especial e criar esse momento pra mim com essa energia o cheiro que eu tô sentindo tudo bem que eu tô de tênis eu não tô sentindo o chão mas de alguma maneira eu tô andando por aqui deixando a minha pegada e vivendo agora a gente tá indo pra trilhazinha acho que deve ser muito mais tranquila da cachoeira de São Bento acho que tem 300 metros só essa dá pra banho tem que ter uns coxinhos né com certeza tem às vezes até mais que isso depois de andar uns 100 metrinhos a gente chega aqui na descidinha depois daquele lago uns 100 metrinhos depois daquele lago a gente chega aqui na descidinha pra São Bento lá vai querer dar uma guarda? eu vou querer eu acho tem pouco pouco espaço né ali tá São Bento a queda da São Bento que eu tô falando a gente já tá aqui aos 20 minutos e eles tão mordendo o nosso peito numa decisão muito é verdade ó gente tão mordendo perturbando fazendo fish massagem podólotros podólatra 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 não é aquele aquela pessoa que é viciada podólatra todo mundo pula menos a gente imagina isso já foi o porém a gente não tem toalha né a gente esqueceu a toalha pequeno detalhe vai pra cachoeira a gente a gente tá tendo afinal tá só uma dessa né vai secar rapidinho o tempo tá bonito a cachoeira tem um poço gigantesco ótimo pra nadar tá mesmo a gente eu acho que na época de cheia deve ficar até mais bonito do que na época de seca né na época de seca eu não sei mas olha ela é ingesilente ingesilente parece ser foda parece em preto 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 não dá pra ver nada aqui ó que tá com a pedra mas se não tiver randinho perto do fundo eu não vejo absolutamente nada que tá acontecendo eita beliscou? é limpeza limpeza assim 300 metros do primeiro estacionamento super tranquilo pra falar a verdade não é uma trilha é apenas uma caminhada a toa da trilha que a gente fez foi entre aspas eu acho que a gente tá ficando muito metido a gente tá ficando meio sabe é a gente tá vendo a trilha e fala assim não é uma trilha isso nem é uma trilha isso nem é uma trilha isso nem tem dificuldade nenhuma sabe a gente tá meio metido eu acho que a gente tá ficando um pouco mas é isso a gente vai sair daqui quando é difícil é difícil a gente tem que almoçar fazer o almoço fazer o almoço frio pra cacete tá tá frio foi reclamado o frio aí não, mas é porque está frio fora também eu não vou mais não almoçarinho eu fico pensando 70 reais pra não aproveitar tudo mas também ficar doente e não aproveitar mais nada é eu não sei eu realmente não sei a balança a balança é complicada de se pesar de vez em quando vem um vento encanado aqui malandro eu aproveitei vento não aproveitou não aproveitou o problema pra mim é depois ficar molhado né tá bom desisti olha o banho já tomei banho de chuva chega tá bom deixa abrir o sol que a gente vai só vai abrir o sol a partir de maio então maio a gente volta não veio aí não veio aí não a gente está indo sem tomar banho sem mergulhar na cachoeira gente a gente desistiu agora abriu até o sol só tem isso aí olha o sol que abriu a situação do sol que abriu a gente voltou agora pro carro a gente vai voltar lá pro camping pro rancho maruá mariar mariar é mariar não sei porque eu coloquei mariar na minha cabeça ou é mariar é mariar ou é mariar não é mariar rancho mariar gente é mariar aí a gente vai preparar o nosso almoço o mariar é mariar Thiago a gente vai preparar o nosso almoço o que aconteceu no início eu acho muito importante frisar existe a cachoeira de São Bento ela provavelmente está dividindo duas propriedades propriedades exatamente e ela a pessoa também está querendo ganhar o dinheiro dela até porque ela também tem um pedaço da cachoeira de São Bento então ele também fez o você pode acessar a cachoeira de São Bento por lá é um pouquinho antes da fazenda São Bento um antes ou depois qual o nome é a fazenda Beja Flor? Beja Flor é Beja Flor o nome tem como você acessar a São Bento por lá é 40 reais aqui não, 40 pra morador pra morador na verdade é 60 mas ele está fazendo 40 pra todo mundo hoje hoje porque está chovendo porque está chovendo é sério mas aqui na fazenda São Bento a cachoeira se você quiser só a São Bento é 40 reais independente se você é morador ou se você é de fora e 70 reais pra você acessar também as almécigas então não sei aí fica a seu critério já viu já viu já viu elas todas já viu já sabe como é que é aí fica a seu critério é aqui ó Portal Beja Flor esse só chega na São Bento então é isso gente eu mais uma vez como sempre esqueço de fechar o vídeo dessa vez eu esqueci esse porque eu lembro que eu fechei vários vídeos tô aqui confusa mas esse vídeo vai ficando por aqui terão outros vídeos de viagens na chapada terão outros vídeos de viagens tem outros vídeos de viagens então se você gostou desse vídeo se inscreva nesse canal deixe seu like que é muito importante pra mim ajuda muito esse vídeo a chegar a outras pessoas eu tenho as minhas outras redes sociais e o meu blog que é compatíssimo www.sosemviajar.com.br e até o próximo vídeo tchau tchau